Fala galera! Vamos começando mais um Show do Mozendia! Eu sou Mozendia e hoje eu vou conversar com você sobre 5 séries que você deve assistir para retornar ao mundo do Tokusatsu. São 5 séries mais importantes para as pessoas que não conhecem Tokusatsu e querem adentrar neste universo dos super-heróis japoneses. 5 séries! 5 séries icônicas! 5 séries fodas! 5 séries que vão fazer você pensar em participar deste mundo de Tokusatsu. Então vamos? A primeira série é Gokaiger, o grupo do Super Sentai de piratas. Gokaiger é um Super Sentai comemorativo da franquia de Super Sentai. Então você tem aí a presença de vários heróis das séries antigas de Super Sentai. Eles tem Ranger K's que são chaves e eles se transformam no herói da franquia anterior. E eles precisam encontrar os heróis antigos para que eles cedam o uso de seus poderes para assim eles usarem o poder das séries antigas em sua totalidade. É uma série bem divertida para você assistir. Você vê vários heróis antigos, alguns atores chegam a retornar mais velhos. Então é muito divertido, muito bacana. O Gokaiger, ele não tem uma trama muito bem elaborada, mas a nostalgia de você ver os heróis antigos faz com que você goste da série. E se você gostou de algum personagem ou de alguma série pelo visual enquanto assiste Gokaiger, é uma porta de entrada. Gokaiger é cheio de easter eggs. Em Gokaiger você vai ver vários pontos interessantes para quem assistiu as séries anteriores. Mas nada que atrapalhe a compreensão caso você nunca tenha assistido nenhuma série na qual faz homenagem. Então é bem interessante, assista Gokaiger. Então depois que você assistir as outras séries Gokaiger vai ficar muito mais divertido e muito mais legal. O visual da série é muito bacana. A trilha sonora é legal. Os personagens são bem carismáticos. Então é uma série muito interessante para você assistir Tokusatsu. Lembrando que ela é um pouco mais infantil do que as séries de Kamen Riders que você já deve acompanhar aí ou então lembra de Kamen Rider Black. Mas é muito boa mesmo. Tem episódios que aparecem os Flashman, os Changeman, Gogol Five e outras séries aí que você conhece como Power Rangers. A segunda série que eu indico é The Cage. The Cage é considerado o primeiro Neo-Heisei Raider. Primeiramente vamos explicar. A franquia de Kamen Riders ela é dividida em Showa e Heisei. E atualmente os Neo-Heisei. Então para não confundir muito. Showa é a série antes de Kuga. Então você tem aí o Kamen Rider Black e o Kamen Rider Black RX que foram exibidos pela manchete. Eles são da era Showa. São os Raiders antigos. A partir de Kuga vieram os Raiders Heisei que eles mudaram um pouco a ideia de Kamen Riders. Kamen Rider Decade. Ele é o primeiro Raider Neo-Heisei. Porque os Neo-Heiseis nada mais nada menos que são os Heiseis depois que o Decade uniu o mundo dos Raiders. Porque em Super Sentai o universo de um esquadrão Super Sentai ele coexiste com o mesmo universo de um outro Super Sentai. Todos os esquadrões Super Sentai eles existem no mesmo universo. E Kamen Rider era diferente. Cada ano era um novo Raider. E este novo Raider era em um universo completamente diferente. Onde no planeta do Black por exemplo não existia Okuga. Em Decade isso foi mudado. Então quer dizer que todo o universo tem os dois Raiders. Tem os três, quatro, cinco Raiders. Então a série do ano seguinte tem o Raider do ano anterior no mesmo universo. Então Decade ele simplesmente uniu isso. Decade não é uma série de roteiro muito bacana. Tem muitas falhas. Só que o visual é legal. Com o Ingo Kaider você revê personagens das séries anteriores. Alguns com atores diferentes. Tem um episódio muito marcante. Na verdade dois episódios muito marcantes. Que aparece o Shotaro. Que é o Isamu Minami. O Kamen Rider Black. Ele aparece com um bem mais velho. E ele se transforma em Kamen Rider Black. E no outro episódio ele se transforma em Black RX. É um episódio comemorativo também. Ele é um pouco posso dizer que ele é um filler. Ele é fora da série do Decade. Então esse episódio ele não tem muita conexão com a série. Igual o episódio de Kamen Rider Amazon. Então o Amazon aparece um novo Amazon. Que também não tem muita referência com a série de Decade. Como eu disse é uma série bem ok. Não é muito boa. Mas vale muito a pena para você rever esses heróis. E se você não conhece os heróis. Aí é uma porta de entrada também. Para você conhecer um herói que aparece em Kamen Rider Decade. E você fala. Hum gostei desse personagem. Vou assistir a série dele. A terceira série que eu indico. É da Kobayashi. Kobayashi é uma escritora muito foda. Que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. De Tokusatsu gosta da Kobayashi. Kamen Rider Amazon. Ele tem uma temática um pouco mais adulta. E isso faz com que a galera. Se aproxime mais dessa série. Então você vai ver sangue. Vai ver braço voando. Então como é uma série mais horror. E mais gore. A galera curte muito mais. Não quer dizer que é a melhor série. Mas só de ter esses pequenos elementos. Você consegue atrair o público mais antigo. Que assistia Tokusatsu na manchete. Para assistir Kamen Rider Amazon. E principalmente porque ela é uma série muito curta. Então como é uma série de nem meia temporada. São 12 episódios. Você consegue acompanhar a série muito rápido. A quarta série que eu indico. É o Tomica Rescue Force. E o Tomica Rescue Fire. Ambas séries. São de resgate. E elas parecem muito. Com uma espécie de. O Inspector Sobrain XC Draft. Que são séries. Onde o inimigo maior. É fogo. Salvar criança. Cachorros. Tem monstros. Sim. Tem monstros. Tem um vilões. Tem um império. Que quer destruir tudo. Que quer causar o caos. Mas em meio disso. Tem aquela questão. De que um personagem é paramédico. O outro é um policial. O outro é um bombeiro. Então isso é bem bacana. É uma série que traz o público bem próximo. Para o personagem. Já que eles são. Podemos dizer. Normais. A quinta série que eu indico. Gol Busters. Um Super Sentai. Bem diferente. Do padrão. De outras séries. Gol Busters. Você tem. A questão de emergência. Parecido com o Tomica. Você também tem. A questão do resgate. Eles são um esquadrão. Meio resgate. Bem parecido com o Inspector. Outra coisa também. É que eles tem. Algo parecido. Um pouco com o Cyber Cops. Pois as armas de Cyber Cops. Você digitava elas. Assim uma pedra. Em uma torre. Algo do tipo. Você digitava. Uma senha. E vinha uma arma. Então a arma. Ela vinha. De algum local. Preparar. Cyber Arma. 004. Em Gol Busters. Eles apertam. O peitoral. O símbolo da série. E a arma. Transporta. Para cima deles. E ela. Some. Da base. Então ela tem. Essa questão. De te explicar. Que. A arma. Está no local. E ela. Vem. Para onde. Você está. Pedindo. Esse transporte. Outra coisa muito bacana são os robôs. Uma das poucas vezes que você vê que o robô tem gasolina. Então tem episódios. Que a gasolina do robô acaba. E ele para de funcionar. Literalmente. Outra coisa interessante. É a questão da sequência. Porque o monstro. Ele não fica gigante. O monstro. Ele pilota um outro robô. Parecido com o Gogol Five. Só que um pouco melhor. Claro. Então assim. Você tem episódios onde o monstro aparece. E não tem robô gigante. Tem episódio que já começa com eles. E depois você luta com o monstro normal. Um tamanho real. O power up dos heróis. Power up. São upgrades. Que os heróis ganham durante a série. Os power ups de Gogol Buster. São os mais inteligentes de todos. De todas as séries. Eu acho que é o melhor power up de todos. Porque ele é muito funcional. E você entende como ele está funcionando. E porque ele aparece. Outra coisa legal. É o vilão da série. O Enter. Ele é um dos melhores. Para não dizer o melhor. Vilão de Super Sentai. Que apareceu até hoje. Ele é um personagem muito forte. Muito importante. Normalmente diz. Que se você trabalha muito o herói. Você não consegue trabalhar muito os vilões. E em Gogol Buster. Você consegue trabalhar os dois. Os vilões. E os heróis. Os personagens secundários que aparecem. São muito interessantes. São cheios de histórias. A trama. Ela é interessante. A trama. Ela te faz arrepiar. Te faz chorar. Te faz sofrer. Te faz ter alegria. Te faz acreditar. Te faz ter amizade. Então. Gol Buster. De todas as séries que eu indiquei. Eu acho que ela é a melhor. Para você. Começar a assistir Tokusatsu. Ou voltar para o Tokusatsu. Então. Muito obrigado. Por ter assistido o vídeo até aqui. Se você indica. Outras cinco séries. Coloca no comentário. Quais outras cinco séries. As pessoas aí. Devem assistir. Para voltar a assistir Tokusatsu. Não esquece de se inscrever nesse canal. É muito importante você se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Dê o joinha para o vídeo. Estamos nas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Facebook. No Instagram. Deixa aí o seu comentário mais uma vez. E muito obrigado. E vamos que vamos. E galera. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Deixa seu comentário também. Claro. Aquele joinha maroto para o vídeo. Obrigadão aí. Um abraço. Quinta-feira tem mais. Show do Mozendia.